A queda da árvore foi no final da tarde desse domingo, na rodovia DR 158, que liga Pato Branco a Coronel Vivida. Devido ao perigo na pista, a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o local, na comunidade de São Roque do Chopin, em Pato Branco. O trânsito ficou bastante lento e perigoso na região, até a desobstrução total e liberação da pista. Obrigado.